Música Olá, começa agora mais uma edição do programa Anda Verde e lembrando que o nosso programa é uma parceria entre a Anda e a VEG TV e no programa de hoje a gente recebe o veterinário Ricardo Garé, que vai conversar conosco sobre reiki para animais e no segundo bloco a gente tem aquela receita pra lá de especial vegana, você não pode perder. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela sua companhia já de antemão mas vamos começar a entrevista agora com o Ricardo Garé. Olá Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada pela participação Obrigado, eu que agradeço a você Para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que você explicasse um pouquinho a origem do reiki eu sei que a origem é japonesa, parece a origem, o que é o reiki como que ele funciona, explica um pouquinho pra gente O reiki, a origem é japonesa é uma técnica que foi criada pelo Mikau Sui tem algumas vertentes, falam que ele foi professor católico mas o que se sabe hoje, mais provável por textos é que ele foi um monge budista então ela foi criada em 1922 no Japão e ele estudando os manuscritos, os símbolos, os sutras budistas porque ele se interessava muito como que Buda fazia as curas como que alguns monges faziam essas curas ele foi estudar no Tibete alguns manuscritos e encontrou algumas simbologias em relação a essa parte de cura ele não conseguia entender ainda como que funcionava essa ativação desses símbolos ele voltou pro Japão foi fazer um retiro, uma meditação e um jejum de 21 dias no monte Kurama que é um monte famoso lá e lá ele teve alguns insights algumas iluminações de como funcionam esses símbolos e aí ele criou essa técnica e o reiki ele consiste basicamente em técnica por imposições de mão você pode ter contato ou não ter contato com a pessoa com o animal no animal isso é muito importante não ter o contato porque tem alguns animais que eles preferem ficar um pouco afastados pássaros muitas vezes você não consegue pegar ele e animais silvestres também acaba sendo importante porque você não tem como ter contato com o animal então isso funciona muito bem tem algumas técnicas de sopro olhar mas a grande maioria é técnicas com a mão e ele visa o equilíbrio da energia do organismo então a gente tem de que o equilíbrio da energia do organismo promove o equilíbrio físico do organismo a fisiologia o semi-imunológico o equilíbrio mental e emocional se a energia do organismo está desequilibrado isso gera um equilíbrio físico e aí o organismo fica suscetível às doenças às patogenias e as posições são a gente chama de chakras que são algumas vem do sânscrito que são rodas que captam energia então a gente foca nesses pontos principalmente bacana você trouxe até seu cachorrinho que é o Josh para demonstrar você quer já mostrar um pouquinho como é que funciona vamos mostrar eu acho que fica mais fácil então vamos mostrar um pouquinho só alguns exemplos de como é aplicado o Reiki nos animais no caso aqui no cachorrinho no cachorro a gente tem sete chakras principais tem milhares de chakras no corpo mas são sete principais que é o que o Reiki trabalha principalmente que é o chakra a gente tem o chakra coronário aqui em cima o chakra frontal tem as posições na frente e atrás sempre frontal, laríngeo o cardíaco o plexo solar o umbilical ou sexual que fica dois dedos abaixo do umbigo e na base da coluna é o chakra básico que normalmente a gente faz Reiki nessa posição no animal a gente adapta num cavalo como é um animal grande que é um animal inclusive muito sensível a gente consegue adaptar as exatas mesmas posições num cachorro menor a gente adapta algumas coisas junto a algumas posições e aí um gato pequeno um cachorrinho pequeno um pássaro normalmente a gente coloca a mão e já faz tudo de uma vez só em todas as posições aí eu vou simular aqui como é que seria o Reiki num animal inclusive na casa de alguém nem sempre dá pra fazer numa clínica então eu acabo fazendo na casa da pessoa e a gente tem que se virar então a gente colocou numa mesinha eu acabo ficando de joelho se tiver alguma coisa mais alta pra ficar mais confortável pra mim que quanto mais eu estiver relaxado mais flui essa energia e acaba sendo melhor a sessão eu me concentro eu canalizo essa energia eu sinto essa energia e aí eu vou adaptar fica aqui então o Chaca Coronário eu fico com a mão imposta o Reiki tem alguns níveis nível 1, 2, 3 e o 3A que é o mestrado a partir do nível 2 o segundo e o terceiro flui mais energia então ela reduz pela metade o tempo de cada posição então aqui é uma posição o Chacra Coronário o Chacra Frontal lembrando que eu falei que depois a partir do Coronário tem frente e trás a gente consegue fazer junto no animal aí depois vem o Chacra Laríngeo eu posso tanto fazer aqui esperar o tempo ou eu faço aqui nos dois depois o Cardíaco e tem a mesma coisa desse outro lado no Plexo Solar e aqui na frente também tem o outro Chacra aí o Umbilical dois dedos abaixo do Umbigo e no animal aqui atrás também e para finalizar deixa eu tentar mostrar aqui aí no animal eu consigo fazer aqui no Chacra Básico alguns textos dizem que está na ponta da cauda e alguns dizem que está na base aqui da cauda inclusive uma cirurgia de caudectomia que você retira um pedaço da cauda pode alterar um pouco esse fluxo de energia os animais muitas vezes são sensíveis na cabeça principalmente gato então tem às vezes você vai começar normalmente a gente começa a sessão pela cabeça pelo Chacra Coronário se ele se sente incomodado uma posição que funciona muito bem para ele ficar mais calmo é o cardíaco uma mão aqui e uma mão embaixo eles ficam calmos até pegar a confiança com você e pegar muitas vezes não estão familiarizados com esse tipo de tratamento com essa energia eles conhecem todo mundo tem contato com essa energia mas não no tratamento então é o tempo dele se acostumar com você e se acostumar com o tratamento nas outras sessões você consegue já começar por aqui e ele vai aceitando tranquilo é isso bacana é interessante é o fluxo de energia mesmo do animal no caso é eu vou captar uma energia tem gente que fala que não transmite nada da energia da pessoa que está aplicando do terapeuta e tem algumas pessoas que falam que transmite um pouco eu por experiência própria percebo que eu acabo transmitindo um pouco da minha energia eu capto essa energia uma energia que eles chamam de energia universal o rei que é um kanji japonês que são aqueles símbolos japoneses que tem um monte de significado a tradução mais literal que é o que a gente passa mais aqui para o ocidente é rei rei ou lei como os japoneses falam um pouco é universal e que é energia então a energia universal a gente capta essa energia uma energia muito sutil passa por mim passa pela minha mão e eu transmito para o animal e aí isso vai entrar nesses chakras cada chakra a gente viu que está em uma posição específica cada chakra responsável por aqueles órgãos então aqui o timo coração e pulmão daqui estômago fígado baço cada chakra daquela controla e regulariza os órgãos daquela região e eles são muito importantes para regularizar o sistema endócrino e o sistema imunológico importantíssimo importantíssimo então eu ia te perguntar também a questão em quais animais pode ser aplicado tanto filhotes como idosos adultos tem alguma contraindicação no caso ou não? não a gente pode aplicar em filhotes cachorros com a idade normal os adultos e os idosos os idosos muitas vezes eles são sensíveis a um fluxo muito grande de energia então a gente faz um tempo menor algumas pessoas a menos ou não usa alguns símbolos do reiki que potencializam esse fluxo de energia tem que tomar cuidado a pessoa que está fazendo tem que saber quando o animal está muito debilitado muito mesmo você pode facilitar essa passagem dele desencarnar então se você está com o animal que ele está internado está em uma UTI está bem mal mesmo você tem que deixar ciente para o veterinário que está cuidando dele então no caso eu sou veterinário mas normalmente eu sou chamado quando está internado tem outro veterinário acompanhando tem que deixar ciente para ele e para o proprietário que se for o momento dele passar dele desencarnar o reiki pode facilitar isso às vezes acontece pode acontecer e a pessoa que faz fica preocupada e fala poxa eu fiz um mal para o animal não você não fez um animal para o animal você ajudou ele passar sem sofrimento isso às vezes acontece quando está muito muito mal e você chega e você percebe que não tem o que fazer naquele caso você não tem como curar porque ele está em um estado terminal de uma doença um câncer por exemplo então o trabalho do reiki nesse momento e tem que deixar isso claro para o proprietário é minimizar o sofrimento do animal e se ele estiver passando se ele estiver indo embora ele vai da melhor forma possível sem dor sem agonizar vai mais tranquilo você estava falando da questão da energia da pessoa e da energia do animal você estava explicando que não pode misturar tem que tomar um cuidado para não misturar essa energia não é isso? isso algumas pessoas falam que não transmite a nossa energia que é só essa energia universal essa energia universal tem várias frações uma delas é a eletromagnética que é uma energia que é mensurável as outras energias não são mensuráveis mas por pesquisas científicas a gente consegue ver que ela tem efeito em uma distância maior do que uma energia eletromagnética conseguiria alcançar então voltando tem gente que fala que não transmite nada a nossa energia e algumas pessoas e eu acredito nisso transmite um pouco porque ela passa pela gente e consequentemente carrega um pouco da nossa energia então se eu não estiver bem se eu estiver fumado se eu estiver estressado se eu estiver bebido se eu estiver muito doente se eu estiver doente na verdade evita de fazer o reiki porque você vai passar um pouco dessa energia para o animal ou para a pessoa e isso pode atrapalhar um pouco no tratamento seria como se fosse uma contaminação energética do animal ou da pessoa e você se você faz muitas sessões de reiki você se sente um pouco cansado esgotado energeticamente então passa um pouco da sua energia é o momento de eu parar me centrar ficar calmo e aí eu auto aplico o reiki em mim que é importantíssimo para repor minha energia para continuar o tratamento interessante bacana e assim qual que é a aceitação dos animais como é que eles se sentem como é que eles reagem para o animal é muito bom porque um dos efeitos principais é aliviador então normalmente o ideal seria uma prevenção uma manutenção não é o que acontece normalmente vem já com algum problema que já tentaram alguma coisa e não deu certo o medicamento ou ajudou mas não resolveu e aí vem parar no reiki ou qualquer outra terapia alimentar então eles sentem muito bem porque a dor ajuda bastante e o efeito é muito semelhante com o ser humano dá sono eles relaxam relaxam bastante o animal dorme muitas vezes então acho que talvez para resumir seria uma terapia muito interessante para os animais demonstração de amor de carinho de cuidado e essa questão da energia a energia ela está presente mesmo está presente ela existe de verdade ela está presente ela melhora muito tanto a condição do humano quanto a condição do animal não humano bacana é isso mesmo obrigada viu Ricardo pela sua presença obrigado Lúcia eu que agradeço eu quero deixar aqui os contatos do Ricardo ele tem uma página no facebook e ele também tem um e-mail de contato que é o ricardo.r.garé arroba gmail.com ricardo.r.garé gare no caso sem acento arroba gmail.com não é isso Ricardo? isso é isso mesmo lá eu posto algumas informações vídeos trabalhos científicos um pouco sobre os chakras um pouco sobre os animais sempre a gente está sempre colocando algum material legal bacana obrigada obrigada bom a gente faz aquela pequena pausa mas daqui a pouquinho a gente está de volta com a nossa receita vegana até já tchau 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 Já me ultimosi aqui em Berlim, então passei na loja de produtos orgânicos para comprar algumas floresinas de vegetais, como patê de trufa e champanhe, o meu preferido, caldo de legumes, muito esportante, chocolate para os amigos e também alguns vegetais que o pessoal daqui adora, como batata, repolho roxo e claro maçã para preparar uma receita típica alemã. Então, eu vou fazer uma panqueca de batata, uma panqueca salgada típica daqui da Alemanha e aqui tem mais ou menos umas duas xícaras de batata ralada, descasquei a batata e ralei no ralo bem grosso. Eu sempre faço essa receita meio no olho, mas tem as proporções certinhas no blog. Então depois de ter ralado a batata, ela vai soltar bastante água, então o que eu faço, quando eu tenho tempo, eu coloco a batata ralada dentro de um pano de prato limpo, torço, faço uma trouxa e espremo. Como eu estava meu sem tempo hoje, eu espremi na mão mesmo, em cima da pia, depois eu coloquei um pouquinho de sal e agora eu vou colocar mais ou menos uma colher de sobremesa de amido de milho para dar liga, pois é só misturar bem, pode usar as mãos também para dissolver o amido de milho na batata, e depois é só fritar. Eu coloco só um pouquinho de azeite, não precisa usar muito óleo. Quando o óleo estiver quente, é só colocar uns montinhos da batata, montinhos de batata ralada, formando as panquecas. Depois de alguns minutos, é só virar para dourar do outro lado. Todas as panquecas estão prontas, agora eu vou colocar em uma placa que eu vou colocar no fogo depois, e antes de servir, eu vou ligar o fogo em temperatura baixa para esquentar as batatas e as panquecas, e assim elas ficam ainda mais crocantes também. E, enquanto isso, eu vou preparar o outro. Normalmente eu faço essas panquecas de batata com cebola ralada dentro também, e sirvo com compota de maçã, mas dessa vez eu fiz só a batata, porque eu quero experimentar um molho diferente, um molho alemão, que eu sempre quis experimentar, que é mais ou menos como a compota de batata, mas com cebola também. Então, vou colocar um pouquinho de azeite para esquentar. E aqui tem uma cebola picadinha. E aqui tem duas maçãs descascadas e cortadas em cubos de melho. E aqui tem duas maçãs descascadas e cortadas em cubos de melho. Vou adivinhar em fogo baixinho, sem jantar água, coberto para os meninos. A maçã começou a pregar um pouco do fundo da panela, então eu vou jantar um pouquinho de suco de maçã puro, sem água nem açúcar. Só a maçã. Os alemãs também gostam de fazer esse molho com cidra, no lugar do suco, que deve ficar uma delícia também, mas eu não encontrei cidra no supermercado hoje. Bom, agora é só deixar cozinhando até a maçã ficar bem macia. Quase se desfazendo. O líquido se evaporou totalmente, as maçãs estão bem macias agora. E eu vou colocar uma colher de café de maisena dissolvida e um pouco de suco de maçã, para deixar o molho mais espesso. É só cozinhar até engrossar um pouco e tá pronto. O molho tá pronto, esfriando, aproveita, é uma delícia. As panquecas estão no forno, eu vou esquentar antes de servir. E para acompanhar esse prato, eu vou fazer uma salada de legumes cruz, usando repolho roxo, cenoura e beterraba. Eu gosto de cortar os legumes em fatias bem fininhas. Se você não quiser fazer isso, pode usar o rago grosso, mas eu acho que assim fica mais crocante, a textura fica mais interessante. Tá chovendo. Eu vou mostrar como é que eu faço para cortar. É só começar cortando fatias bem finas. Depois colocar as fatias uma em cima da outra. E cortar fazendo palitinhas. Para essa salada, eu vou usar uma medida de repolho roxo, meia medida de cenoura e meia medida de beterraba crua. Muito fácil, é só misturar tudo. E eu gosto de comer essa salada com molho, a base de tahina, que é a pasta de gergelim, creme de gergelim. Mas eu sei que não é muito alemão, não é nada alemão, na verdade é árabe, mas eu acho que fica perfeito com repolho. Então, esse molho também fica bom com qualquer salada crua. Coloco um pouco de tahina. Suco de limão. Um pouquinho. Só mistura bem. Os caroços vieram também, mas eles não são bem-vindos. Até atingir a consistência ideal, o que é bem cremoso, lembra uma maionese, na verdade. Mais um pouco. Depois é só temperar com sal e pimenta e está pronto. Depois é só misturar o molho com os legumes. Vou provar, para ver se precisa de um pouquinho mais de sal. Eu gosto dessa salada meio docinha mesmo, com a cenoura e a beterraba, mas o tempero fica gosto em cada um. Pronta a salada. Bom, agora aqui está tudo pronto. As panquecas, o molho e a salada. Vamos ver como é que fica tudo junto. E a dica vegana de hoje é sobre terapias naturais. Busque sempre uma alternativa para a cura de doenças ou um auxílio para a cura nos animais não humanos, através das terapias naturais. Além de, é claro, utilizar também dessas terapias para prevenção. Cuide dos animais com carinho e respeito. Eles merecem todo o nosso amor. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti